Liga o som, deixa o clima te envolver Todo esse calor vai derreter você Mais uma taça e a gente vai se animar Estou tão perto, precisa te beijar É impossível se arrepender, irresistível só de se ver Eu digo sim, sim, digo sim, quando você pede mais e mais e mais É impossível não se render, só você faz meu sangue ferver Eu digo sim, sim, digo sim, quando você pede mais e mais e mais e mais e mais Eu posso ouvir a sua respiração Que tal gastar comigo essa disposição? Esquece o resto que é hora de relaxar Acende o fogo e vem me incendiar É impossível se arrepender, irresistível só de se ver Eu digo sim, sim, digo sim, quando você pede mais e mais e mais É impossível não se render, só você faz meu sangue ferver Eu digo sim, sim, digo sim, quando você pede mais e mais e mais e mais e mais Quando você pede, quando você pede, quando você pede Quando você pede A noite é nossa, só eu e você E ninguém mais Até o dia vai conhecer É impossível se arrepender, irresistível só de se ver Eu digo sim, sim, digo sim, quando você pede mais e mais e mais e mais É impossível não se render, não se render, só você faz meu sangue ferver Eu digo sim, sim, digo sim, quando você pede mais e 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 e mais Quando você pede mais e mais e mais e mais